Oi, gente, tudo bem? Olha, percebam que eu não paro isso aqui, né, no YouTube, gravar pra vocês. Bom, o que que eu vou falar hoje? Muita gente me pergunta, me manda direct, e eu achei legal gravar isso, gente. Como que eu faço com as minhas finanças? Se tem alguém que cuida, se eu tenho algum contador? É claro que não, né? Como eu falo bem sinceramente pra vocês, quem cuida de tudo sou eu. Então, eu tenho que saber quanto que eu vou gastar nesse mês, eu tenho que saber o que vai ficar pro próximo mês, mas graças ao bom Deus, nos últimos meses, quando eu comecei a me organizar dessa maneira, tô conseguindo, tipo, às vezes eu perco umas noites de sono, né, de tal dia, tal dia, até o dia 20 é uma loucura. Depois eu dou mais uma relaxada. Lembrando que, eu vou colocar aqui só do jeito que eu organizo, eu não coloquei questão de valores, nada, tá? E, claro que eu tenho alguns valores fixos, né, pra receber, que tá incluso aqui, como a pensão do Antony, que é pra plano de saúde, pra escola, né, as coisas do Antony, graças a Deus, a família do pai dele me ajuda bastante, então, quando precisa comprar roupa, essas coisas, ele sempre me ajuda. Claro que eu compro também, né, a pensão do Rakim, eu uso exclusivamente pra ele, no entanto, nem paga as despesas dele, né, porque tem a funcionária que ela cuida dele pra mim, né, pra mim poder trabalhar. Daí, tem escola e o Rakim gasta muito mais que o Antony, né, porque o Rakim tem fronda, leite, mercado, doce, McDonald's já come, passeio também, quando vai, tipo, negócio de brinquedo, assim, ele também paga pra entrar, então, isso eu nem incluí aqui, questão de lazer, né, porque o lazer eu sempre deixo pra fazer quando eu tô mais tranquila, né, esse mês a gente tem uma viagem no Dia das Mães, que eu já tenho me programado, né, vou falar aqui pra vocês, vou causar um pouquinho de suspense, mas logo eu quero falar tudo sobre vocês, quero dar várias dicas, inclusive aqui no canal, né, porque a gente tá organizando, né, tá eu e uma amiga minha, eu indo com as crianças e a minha amiga indo com a filha dela, mas vai ser bem legal, então, e esse mês também eu tenho a troca dos meus pneus do carro, é, mês de março, também fiquei super apertada porque eu tive um desfalque, né, no meu orçamento com um pedido que eu fiz pra uma pessoa e essa pessoa agiu de má fé comigo, no entanto eu tive que ficar com a mercadoria, vender, enfim. Fechei minha loja, não tô mais com a loja, então graças a Deus eu não tenho aluguel e vendedor pra pagar, porque assim eu tava, tipo, tirando do meu bolso, então eu tô trabalhando com as vendas dos fitness, né, porque agora deu uma parada nos biquínis com o bronze, né, e graças a Deus tá tudo indo muito bem, porque as lives estão dando muito bem, já tem seis meses que eu tô fazendo, seis meses, é, seis meses que eu tô trabalhando com a live e minhas lives, graças a Deus, assim, sempre dá muito boa, então eu consigo pagar a fábrica, ainda sobrar um dinheirinho pra mim. Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu faço, tá, eu vou mostrar aqui, daqui a pouco eu vou virar o celular pra mim, acho que eu vou virar o celular pra mim mostrar melhor, tá, porque aqui ele vai sair um pouco longe pra vocês verem, só um pouquinho. Olha, gente, eu vou explicar pra vocês, mês de maio, contas fixas, certo? Aqui são as contas fixas, tá? Do dia 1 até o dia 10 eu tenho aluguel, eu tenho a quinzena da funcionária, porque eu pago ela por quinzena, não pago mensal, tá? A escola do Raquim, mercado, porque mercado eu faço sempre, gente, eu não aconselho mais ir no mercado de uma vez, eu prefiro ir aos poucos, mesmo indo de uma vez eu tenho que ir aos poucos, então mercado eu tenho que ir, tipo, praticamente toda semana. Aqui eu coloquei de 10 em 10 dias, né, mas praticamente é toda semana. Farmácia, farmácia, ai que unha horrorosa, pelo amor de Deus, mas é que meu, meu, minha manutenção não ficou boa essa vez, eu vou ter que tirar. Voltando, mercado, faço sempre, farmácia, o que é farmácia? Farmácia é fralda, leite, pomada, lenço umedecido, isso tudo eu compro na primeira semana. Provavelmente quando entra a pensão do Raquim, eu já pago a quinzena da funcionária, pago a escola, vou no mercado e pago a farmácia, tá? Então isso daqui é prioridade do dia 1º até o dia 10, o aluguel eu tenho que tirar do meu bolso, né? Aqui, vamos ver, água, luz, internet, eu deixo pra depois do dia 10, até a internet é débito automático, mas água, luz depois do dia 10, tá? Mercado de novo, agropecuária, o que é agropecuária? É tudo relacionado aos cachorros, tá? Produto de limpeza eu compro lá também, tipo, ração, enfim, o que precisar. Daí eu chamo uma faxineira no meio do mês, às vezes quando eu tô bem, eu chamo duas vezes por mês, esse mês eu marquei uma faxineira só. Plano de saúde também eu pago aqui, inclusive quando entra a pensão do Raquim, eu já tiro pro plano de saúde, porém eu tenho que esperar a pensão daqui vir pra mim pagar o plano, porque é dos dois, né? Porque é do Tony, aqui Tony e aqui do Raquim. Daí aqui tem o meu personal e minha academia, que provavelmente quem paga sou eu, não é ninguém, né? Aqui é a escola do Anthony, que é o pai dele que manda o dinheiro, o compadrinho que paga a escola pra ele. O aluguel do bronze, então o que acontece? Eu vou trabalhando daqui até aqui pra mim fazer o aluguel do bronze, eu não deixo, ah, do nada eu tenho que tirar o aluguel do bronze, não, conforme eu vou trabalhando eu já vou fazendo o aluguel, mercado e a outra quinzena da funcionária. Então, gente, e aqui são os extras, viagem, roupa criança, o Raquim tá sem roupa de frio. É, preciso trocar o pneu do meu carro antes de viajar e tenho que pagar a fábrica toda vez que eu pego mercadoria. Aqui eu deixo os meus extras, quando sobra um dinheiro eu faço a manutenção da minha unha, quando tá sobrando eu vou lá e faço o meu cabelo, que eu pago mensal também o meu cabelo, então ele tem que vir aqui, mas eu coloquei esse extra aqui porque eu vou fazer luzes esse mês e os meus cílios também a cada quinze dias, então esses aqui são os meus extras, tá? É, minha conta fixa que eu tenho, personal e academia, né, porque o resto é tudo pra manter a casa, então mais ou menos é isso. Eu não coloquei valores porque, assim, é muito relativo, né, o que eu tenho fixo são os valores das crianças, que é o básico, né, escola, o Rakim eu pago a babá, farmácia não dá pra, ainda, mas a pensão do Rakim não dá pra comprar roupa, não dá pra fazer mercado, não paga aluguel, não paga nada, tipo, exclusivamente pra ele. Tá errado? Tá errado, porque essa pensão foi feita em cima de quando ele era um bebê de seis meses, hoje já é um bebê de um ano e três meses, enfim, é isso. O Antony, a gente tem, o pai dele, né, paga a escola, de vez em quando atrasa, obviamente, porque mãe é focada em não deixar nada atrasar, relacionado aos filhos, o homem não, o homem ele paga as contas dele, se sobrar dá pro filho, pelo menos o pai do Antony é assim. E é isso, e o resto tem que correr atrás, então graças a Deus os fitness estão indo muito bem, então, gente, me ajuda aqui assim, mas eu tenho um monte de coisa pra me pagar. Filho, eu dou licença que a mamãe tá gravando, meu amor, e é assim. E é isso, então, assim, coloquei aqui pra vocês verem como eu me organizo, façam isso, gente, coloca primeiro as prioridades, o dinheiro que vai entrar, vamos pagar aquilo lá, não deixa pra usar o dinheiro pra pagar outra conta, tipo assim, ó, do dia 1º ao dia 10, eu já sei que eu tenho as coisinhas, as obrigações do Raquim, então já deixo certinho, escola, né, mercado, farmácia, enfim. Depois do dia 10 eu já tenho mais as contas de casa, né, que também são prioridades. Depois do dia 20 eu tenho aluguel alto, é, pra mim é alto, mas assim, em compensação eu tenho retorno, porque é um trabalho, né, o aluguel do bronze, onde eu alugo, é, eu tenho um retorno, então durante o mês todo eu tenho retorno, então eu tenho que ir reservando uma parte. Outra dica pra vocês, faça assim, ó, eu tenho três contas do banco, em três bancos diferentes. Um, uma conta eu deixo pras despesas de casa, a outra conta eu deixo pras despesas da fabricação, da minha marca, que é os biquínis e o fitness, né, agora a gente tá mais com o fitness, mas no inverno a gente vai ter pijama também, já tô me organizando. E a outra conta eu deixo pra, pro bronze. Então, assim, às vezes eu vou fechar um pacote de bronze, eu boto na conta do bronze. Então, eu vou botando. Claro que esse mês eu tenho alguns extras que vão entrar, né, eu tenho alguns filhotes, que já tá tudo certo, e eu tenho também, o que que eu tenho esse mês pra me receber? Eu tenho dois atacados grandes, que eu já tá em fabricação também. Então, esses dois, graças a Deus, esse mês eu vou conseguir trocar o pneu do meu carro, que é um extra, eu conseguir fazer uma viagem com as crianças, que é o dia das mães, eu quero muito levar eles viajar, porque a gente nunca viajou nós três, assim, né, a Ana vai com nós também, vai ser uma viagem bem legal. Então, isso tudo precisa de dinheiro. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem, comentem bastante, façam isso de uma maneira simples. Eu fiz aqui o meu gasto, abri pra vocês. Claro que eu não coloquei os valores também, pra não ficar muito assim, né? Mas façam isso, tipo assim, ó, eu tenho... Porque às vezes a gente ganha, um exemplo, a gente ganha cinco e gasta dez. Por que que a gente gasta dez? Por experiência própria, que eu já fiz isso. Porque a gente não tem a visão. Eu gosto, assim, ó, papel e caneta. Você não tem a visão. Então, assim, tá, eu tenho aqui. Então, até o dia dez eu tenho que pagar isso, tá? Eu já tô me organizando, não do dia primeiro, eu já tô me organizando lá de trás, entendeu? Tipo assim, dá uma preguazinha lá pelo dia vinte e cinco, eu já vou me organizando, porque eu sei que do dia primeiro ao dia dez, é bastante conta alta, certo? Depois do dia dez e o dia vinte, também são contas, mas assim, o começo do mês é pior. E o final também é pesado, até por conta desse aluguel do bronze. Mas graças a Deus o bronze tá indo super bem e as minhas clientes do bronze acabam comprando a minha mercadoria. Então, eu juntei, tipo, a minha loja com o bronze. Graças a Deus tá dando certo, as lives também. E o próximo domingo vai ter live no meu Instagram, tá? Rebeca com K, Francis com Y e dois S no final. Estejam lá, gente. Roupa fitness, olha aqui pra vocês verem, ó. Tava lotado, olha isso. Glória a Deus por isso, porque... Não é fácil, né? A gente ser sozinha com duas crianças, a gente poder correr atrás pra gente proporcionar, né? Eu não tenho nada de luxo. Pode ver que não tem nada aqui que fale, ah, eu vou comprar um negocinho pra mim, vou comprar um negocinho pra mim. Não. O máximo que eu tenho aqui é mais pra me cuidar mesmo. Tipo, é um personal, uma academia, uma unha, um cabelo, uns cílios. Que eu coloco no orçamento, no meu orçamento, né? Que eu corro atrás, eu acho que eu mereço também. Mas é tudo pros meus filhos, é pra dar um conforto, pra dar uma comida boa, pra dar uma qualidade de vida. Então, é isso. Vamos correr atrás, se organizem. E assim, ó, ai, esse mês eu tô apertada. A gente corre. Sabe o que eu fazia muito quando eu tava apertada de grana? Desapego. Eu desapegava de roupa. Ixi, muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Por quê? Porque às vezes tem muita roupa parada. Pô, tô precisando de um dinheiro. Se eu vender 20 peças a 50 reais, quanto que é? Mil reais, né? Então, eu sempre fazia isso. Então, sempre deu muito certo. Eu sou super desapegada das minhas coisas. Eu gosto das minhas contas em dia. Fica a dica pra vocês. E aí, ó.